Ah, eu aprendi que a única coisa que pode te salvar de si mesmo é outras pessoas Ah, e não deixe me dizer que tudo que eu faço está errado, porque eu sou como um cão, eu como e cago, eu como e cago Ah, e você também, às vezes eu não consigo sentir empatia por ninguém Eu preciso da minha psicoterapeuta pra dizer que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem Quando o tempo passar Quando o tempo passar Eu escrevo canções assim, quando eu estou extremamente confuso Diga-se de passagem, esse tem sido o caso em todos os dias desse mês E se sua cabeça fosse a ilha do Japão E se os ideais a uma estante na ilha do Japão Se houvesse um terremoto na ilha do Japão Eles caíam todos ao chão, todos ao chão Não preciso de conforto emocional Quando o tempo passar Quando o tempo passar Agora você não fará de gostar em outros velhos Porque outras pessoas não tem fé no sítio de fim Então, parceiro, você vai se mentir Mandar os casos namorados Então, você é suficiente Traz em mim sair Algumas bandas são feitas pra acabar Outras são feitas pra me lembrar de você Outras são feitas pra me lembrar de você Outras são feitas pra me lembrar de você Os floreios da juventude ainda estão em mim E você ama o corpo que existe Você ama o corpo que existe em mim O corpo que se conhece, formina a luz e vibrante E nosõe todos e ainda não pega as suas dicas E aí Você acha que é amor? A CIDADE NO BRASIL